No final do século XIX, pelo menos uma coisa boa aconteceu para a mulherada. A popularização da bicicleta. Mais liberdade para ir e vir sozinha, sem depender de pai, irmão ou marido. Autonomia para ir mais longe com nossas próprias pernas. E novas formas de vestir, sem aqueles babados, corpetes e espartilhos apertando o nosso corpo. Viva a calça Bloomer! As minas da França e dos Estados Unidos foram as pioneiras do pedal. Naquela época, elas também lutavam por outros direitos, como o do voto. Por ser barata, a bike sempre foi uma aliada das mulheres, que historicamente ganhavam e ainda ganham piores salários do que os homens. É por isso que há mais de um século as magrelas são um motor, mesmo sem usar motor, para uma sociedade mais justa e igualitária. Um símbolo de resistência contra o machismo de ontem e de hoje. E também um chamado pelo futuro sustentável das cidades. Mas essa é uma luta que está longe de terminar. Bora pedalar? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.